Pô, hoje, malta, bem-vindos a mais um vídeo da Silver Pack, da última vez nós fizemos, muito provavelmente, muitas coisas, se bem que eu já não me lembro de metade delas. Penso que matamos o Wither Boss, é verdade, mas eu já não gravo isto há um ou dois dias e a verdade é que é mais do que suficiente para eu me esquecer do que fizemos. Mas eu, é, agora estamos a começar a lembrar, eu acabei o telhado, off camera, pronto, peço-me essa desculpa, eu sei que faltava meter mais tipo 30 blocos e tenho a certeza que vocês adorariam querer ver-me agora a meter 30 blocos de vidro aqui, mas não interessa, eu acabei a... E isto está muito feio, eu sei, vocês até me disseram para fazer Clear Glass, mas, epá, não, isto não me merece estar a substituir tudo outra vez e, portanto, vou deixar assim. O que interessa é que temos paredes e temos telhado e já não somos mortos por coisas e, olha, está a ficar de noite, eu vou dormir, oh, peraí, tenho que alterar os controles, alterar os controles para onde? Ah, pensei, eu tenho aqui um novo mod, mas esperem aí, esperem aí que eu já falo convosco sobre esse novo mod. O novo mod, basicamente, introduz novos arcos, que eu sei que também já tinha novos arcos com o Tinker's Construct, mas a verdade é que eu não sei como é que os faço. É muito mal quando nós temos um mod que faz aquilo, pronto, aquilo que é suposto, fazer-me, e nós devemos usar metade do mod e, por isso, quase, é muito mal, mas não interessa. O que interessa é, oh, peraí, não, eu quero desligar, pensava que estava ligado, mas não. Então, eu quero fazer um desses arcos porque eu estou a planear fazer, como estão a ver ali tem alguns arcos, eu estou a planear fazer um spawner de dragão, porque eu não sei onde é que anda o stronghold deste mundo, nem sei se existe, mas o spawner de dragão faz com diamante, com monster spawner e um diamante. E, portanto, eu quero fazer um spawner de dragão e quero, portanto, fazer spawn de um dragão, tirar o spawner dali, que eu não sei se faz spawn de mais dragões, se bem que um de vocês me disse que, pelo menos no Wither Boss, aquilo só faz spawn de um Wither Boss de cada vez, e isso até é muito bonito, mas eu não tenho certeza se é mesmo verdade, portanto, faz imensa desculpa desconfiar um bocado de vocês, mas a verdade é que muitas das informações que vocês já me deram eram um bocado falsas, portanto, calem-se, lol. Tenho todos os motivos para devidar de bolas, ok, eu tenho me liberado do meu, já, o meu capacete e isto já foi tudo com o caralho, eu tenho quase certeza, vou mandar para aqui, isto assim, eu não sei se aquilo, já, não desaparecem os itens, mas pronto, vão desaparecer eventualmente e eu vou fazer uma nova armadura, assim, deste género, e, falta as calças, obviamente, que um homem não pode andar aqui sem calças, não é, quer dizer, seria ridículo e até estúpido, e estúpido também, mesmo com um pênis na cara e tudo, é, é tão mal, pá, por favor, com uma pissa, ah, uma pissa, não, um pênis, pá, a pissa, pronto, a pissa, ok, malto, peço imensa desculpa, vamos continuar então, vamos passar a ser um bocadinho mais sérios, vamos começar a ser um bocadinho mais sérios e fora de brincadeiras e de imaturidades, ora bem, eu quero fazer um arco, que é este aqui, acho que é este, composite bow, unstrung composite bow, não sei o que é que é isso, mas eu quero fazer o composite bow, que se faz com isto, portanto, eu tenho string, devo ter bones, com a certeza, devo ter isto tudo, só não tenho isto, que se faz com rotten flash, portanto, eu vou pegar aqui, eu acho que preciso de várias rotten flash, não é só de uma, portanto, eu espero ter guardado, olha, tenho aqui um stack de 64, pronto, pelo sim pelo não, vamos levá-lo, e vamos meter aqui já dois, que eu acho que tenho que fazer dois, porque é que eu tenho que fazer dois, porque eu penso que para fazer o composite bow, para isto, bottled eye glue, como é que se faz isto? Ah, ok, eu acho que aquilo é, felizmente eu li o modo há bocadinho, e lembro-me mais ou menos, portanto, eu agora só preciso arranjar um bocado de vidro, olha, tenho aqui dois de vidro, fantástico, só preciso mais um, mais um de vidro, anda lá, só mais um de vidro, jogo, por favor, isto não é assim tão difícil, tenho a certeza, que o jogo vai conseguir arranjar-me um bocadinho de vidro, nem que seja, por um bocadinho mesmo, tipo só, não, ok, fantástico, sério, sério que eu não tenho vidro suficiente, ok, eu tenho de arranjar maneira de sair daqui, agora que eu estou a ver, eu não tenho porta de saída, portanto, se calhar, abriria aqui uma coisa assim, de género, espetacular, ok, eu faço aqui umas escadas, e se calhar tiro isto, talvez, uou, ok, isto está demorado demasiado a partir, para o meu gosto, exatamente, fica assim, fica assim, ah, mas isto é um bocado feio assim, ok, deixem-me partir este tamanho, e vou ter que parti-lo assim a voar, vai demorar imenso tempo, mas não interessa, ok, assim ao menos fica mais bonitinho, digo eu, exatamente, ok, já aparece mais uma entrada, é, mas assim, não é muito bonito, mas não interessa, também eu nunca tive coisas bonitas, e não nas minhas séries, e não, portanto, paciência. Ora bem, vamos então saquear ali um bocadinho de areia, só preciso mesmo de um de areia, portanto, tem aqui, olha, este, o fliz, o fliz, o flizard, vá, eu ia dizer o fliz, mas não tinha mais nenhum adjetivo, e, ó, peraí, não, eu só quero, não, não, dos dois não, ah, pá, se eu só queria ligurar-me de um, ah, se é água, leia, ah, pá, eu não percebo, mas isto aqui é preciso ter azar, ok, pronto, já está, vamos voltar para a nossa base, isto foi fail, mas claro, todos os meus vídeos têm pelo menos um ou dois mil fails, portanto, não é, temos que, só podemos esperar isso, só podemos esperar isso, num vídeo do Silver Games, não é, só podemos, só podemos mesmo esperar isso, ora bem, vamos fazer aqui um conjunto de escadas, e vamos pôr essas escadas no sítio devido, não é, ou no devido sítio, dependendo de como vocês querem falar, penso que posso fazer isto assim, deixa eu ver se fica giro, não, fica feio, portanto, fantástico, se bem que eu agora estou a ver, estas, é, não, por acaso até fica giro, não, não fica nada, eu vou tirar isto aqui, e meto também deste lado, assim aqui, ah, olhem, olhem que excelente, ah, assim eu posso subir mesmo a cena e pronto, ok, estamos seguros, estamos mais seguros, ah, deixa-me pôr, é isto assim, dizem-vos, bem parecia que faltava aqui igual a coisa, vou pôr isto assim, do género, ah, assim fica muito mais bonito, fica muito mais bonito, ora bem, eu vou fazer então o acende que preciso, o vidro que preciso, pronto, para onde é que foi, para onde é, ah, está, está ali, está ali o vidro, olha, ui, ok, entrou aqui dentro, pronto, fantástico, agora temos que fazer uma bottle, e temos que encher-la com água, que também vai ser um bocadinho difícil, agora que penso bem, se bem que eu acho que posso meter água aqui, tipo assim do género aqui, vamos apanhar, fazer isto, encher isto com água, posso encher todas, já, e pronto, livre-me e vou meter outra vez as coisas no chão, e agora vamos, com water bottle, eu acho que é, portanto, water bottle, exatamente, bottled rotten flash, ok, exatamente, portanto, eu fiz dois sinews, mas não é com dois sinews, é só com um sinew, e meter assim, do género, exatamente, bottled rotten flash, é isto que eu tenho que fazer, penso eu, agora que penso bem, se calhar não era, bottled eyed glue, fuck, ou será que eu, ah, não, eu acho que agora tenho que fornalhar isto, exatamente, bottled eyed glue, ok, fantástico, ok, agora isto vai, ah, tenho que esperar que isto, porque é que eu tenho isto ligado pai, não percebo, tenho que esperar que isto chegue para o chest, a fernalha é super rápida, mas a transferência já não é tanto, ok, e agora vou arranjar as coisas simples, o string, preciso do string, tenho a certeza que tenho imenso string, olha, temos aqui string, bones, também temos bones, fantástico, e leather, também tenho a certeza que tenho leather, porque eu estou farto de matar vacas, porque eu como vacas todos os dias, quer dizer, não como as vacas, mas como as ca... vocês percebem o que eu quero dizer, obviamente, vocês não são estúpidos, quer dizer, se calhar o Jorge é um bocadinho, mas pronto, vocês sabem como é que é o Jorge, não é? Tipo, oh, peraí, falta-me qualquer coisa, falta-me, ah, falta-me um, não, eu tenho stick, o que é que me falta, caralho? peraí, deixa-me ver, portanto, tenho isto, ah, se calhar aquilo não pode parar automaticamente algumas coisas, não sei, mas pronto, temos aqui a cena toda, temos isto tudo, exatamente, falta-nos o pau agora, e... estranho, não me deu nada, leather, bone, bottled eyed glue, sinew, stick, string, what, eu tenho isto tudo? ah, não tenho nada, falta-me, what, faltava-me isto, então eu não pus o bom, eu pensava que tinha posto o bom, ok, whatever, pronto, já temos o arco, que eu posso mandar, oh, olha que giro, ah, fantástico, ok, vamos apanhar a seta, e eu agora tenho, oh, peraí, a seta é um bocado diferente, é toda 3D, deixa-me ver, é diferente, não é? ah, parece um bocadinho diferente, mas não interessa, eu não quero estar gastando, isto não tem muito, ah, por acaso, 1024 durabilidade é bastante bom, mas, temos de ter muito cuidado, eu agora vou ter que pôr isto tudo assim, hum, isto vai ser um bocado confuso para mim, mas pronto, ok, ahm, porque é que eu quero o arco? eu quero matar o dragão, não é? eu preciso do arco, muito provavelmente, ahm, e também agora quero fazer setas, porque isto agora também tem, assim, umas setas, todas as pipis, nomeadamente arrows, flaming, impact, explosive, deixa-me ver, epá, estas explosivas parecem dar muito jeito, por acaso, se calhar faço umas quantas destas, faço setas, quer dizer, faço, não, eu consigo arranjar setas na boa, preciso é de gunpowder, que eu tenho quase certeza que tenho bastante, e preciso de um bocadinho de redstone, que não deve ser nada especial, redstone tem a certeza que tenho, mais do que suficiente, quase certeza, ora bem, eu sei que tenho aqui bastante, ótimo, fantástico, vamos fazer agora, umas tochas de cois, tochas de redstone, pronto, 64 exatamente, e agora vamos fazer umas quantas tochas disto, ora bem, é assim, assim, e vou meter agora a gunpowder aqui, e não é assim, eu não percebo, eu penso que estou a acertar, e não estou, não, não é isto, é só impact, ah ok, esquece, é assim, exatamente, portanto, eu quero fazer, quero fazer o máximo que der, portanto, deve ser 30 e qualquer coisa, 31, ok, pronto, fazemos 31 destas, e provavelmente agora, vamos ter que fazer impact, não, flaming arrow, talvez de fogo, não sei, meter coal, acho que não custa nada, metemos coal, agora no resto, metemos coal nestas, e pronto, e agora são todas de fogo também, e ok, e tenho 3 das normais, deve chegar, penso eu, espero eu, agora vou guardar as coisas, as coisas que não preciso, nomeadamente isto, isto, para a batalha, penso que não vou precisar nada disto mesmo, este arc também não vai servir nada, saber a durabilidade, pois, 374 não é nada comparado com o que eu tenho, não é? Esta cena não vai, preciso, preciso nada disto, nem disto, nem disto, nem disto, nem disto, e tenho aqui, é que esta seta, se calhar para ali não sei suficientes, esse é o meu medo, se calhar eu levava setas normais também, se calhar eu levava setas das normais, onde é que estão setas dos normais, isso é uma boa pergunta, não é? Tobias, seu boi de merda, filho de uma ganda puta, oh Tobias, por favor, que não é pá, fogo, uma pessoa, fica mesmo, ok, aparentemente eu não tenho muitas mais setas, olha a Olivia, anjo bugunhinho, oh, anjo, oh, que fofinha, ok, vamos então fazer agora o gajo, o under dragon, se bem que eu estou a ver com o vídeo vai acabar, daqui o cara de malta, pá, espécimen, se desculpa, mas spawners, vamos ver como é que eu faço um spawner outra vez, é com isto, ei, eu não sei se tenho shizzled outra vez, é lá, eu se calhar vou ter que arranjar shizzled coisa, que eu acho que já gastei tudo o que tinha, se bem que eu se calhar nem tinha, ok, hoje temos isto, bars, fantástico, que eu sei que vou precisar depois, preciso de lead, lead, ou lead, eu não sei bem como é que aquilo se chama, como é que se faz isto, lead, é com string, uh, que eu também não tenho muito agora, mas se tenho o suficiente, tenho certeza, ora bem, onde é que estão, ah, eu transformei isto, todo o slime que eu tinha, transformei em fog, ah, shit, eu já não tenho slime, agora tenho aqui buscar mais, epá, não sei até que ponto é que isto é bom, se calhar só mesmo no próximo episódio, é que nós vamos começar a porrada, a mesma série, a mesma abrupta, a mesma abrupta, a mesma grande abrupta, a mesma abrupta, a mesma burrada, estamos piores, mas, ah, claramente eu não tenho aqui nada, que é uma pena, porque eu queria mesmo, pronto, queria mesmo andar a bruta, a mesma burrada, a mesma com boasco, mas pronto, vamos procurar então a siena outra vez, é pá, sério que eu já não lembro sequer, eu não notei sequer, onde é que era aquela, oh, isso não é muito bom, eu agora preciso de arranjar mais slimes, e olha, aquele, coisa, ok, deixa-me ir para a minha base temporária, talvez na minha base temporária, houvesse uma mesma aveira, ou assim, tipo, mesma coisa aqui, mesma aveira, ou assim, não sei, talvez para a quarry, talvez eu tivesse passado por uma, quando estava aí para a quarry, já não me lembro, a cena é essa, vamos ver assim pelo mapa, que consigo abranger mais, mas, duvido, duvido, e por alguma razão, anda-me a doer as costas, pá, não percebo, pá, fã, e se a pessoa já tem problemas suciantes, pá, puta de vida, cara, ultimamente tem andado um bocado mais violento, mas, é, são, são coisas da vida, malta, vocês sabem como é que é, as pessoas nem sempre podem estar, bem com toda a vida que levam, e tem sempre que haver problemas, não é, portanto, olha a minha quarry, já não, já não vou lá algum tempo, por acaso, realmente eu acho que aquilo já parou, eu tenho que arranjar, tenho que arranjar mais coisas, tenho que arranjar uma maneira mais eficiente, e mais rápida de fazer esta quarry, porque a verdade é que, tipo, no fim dos rumos, nós tínhamos mesmo, coisas super eficientes para fazer a quarry, mas, agora eu não tenho, a cena é essa, e aquilo parou já, e ai já parou assim, ok, ah está ali, está ali, fantástico, está ali uma, acho eu, onde é que está, está aqui, ok, está aqui em cima, fantástico, vamos então obter isto, assim arranjamos já slimes, mas normalmente vai ter que ficar para o próximo episódio, e peço-me essa desculpa, vá amanhã, pronto, malto, o que é que tem, pô, um pequeninho, não interessa, malto, pô, pô, não é, expressamos bem, pronto, ok, não é nada especial, não há problema, vamos apelhar isto, isto aqui já deve dar suficiente, e eu agora tenho ganda breaks, ok, já adiciono no slime, exatamente, o que é que eu preciso de mal, ah, sete, não, para de me atacar, se tu, se tu, bates mal, vamos comer agora aqui um bocadito, e eu vou voltar para a minha base, base definitiva, e vamos agora fazer o seguinte, vamos então fazer as, as leds, ou as leads, ou caralças, que eu preciso de isto, portanto, é assim de género, hum, como é que eu vou fazer isto, assim, calma, preciso de 4 só, portanto, fantástico, hum, deixa eu ver agora, é pá, a cena é que o shizzle de stone brick, é que eu não sei como é que vou arranjar, que eu acho que não tenho nenhum shizzle, oh my god, vou ter que fazer um shizzle, a cena é que eu acho que já fiz um shizzle, eventual, ah, já tinha aqui leads, oh my god, ah pá, eu já tinha feito leads das últimas vezes, pá, como é que é possível, man, eu não tenho nenhum shizzle, mas eu sei que já fiz um shizzle, para ter feito já um spawner de coisa, eu já fiz um shizzle, de certeza, tanto, se calhar eu posso tirar um shizzle, certo, e é isso, eu vou tirar do criativo, porque eu tenho a certeza que já fiz um, portanto, acho que não há grande problema, se houver, malta, deixem nos comments, porque, eu estou mesmo, eu estou aqui, para vos ouvir a queixarem-se, portanto, ah, vou fazer aqui um, exatamente, um stone, também não quero tirar um de maio lenium, exatamente, ok, e agora vamos pegar, no stone brick, que tem aqui, exatamente, tem aqui uma, e vamos partir esta parede toda, abelhotes, fogo, que, oh não, como é que é isto, como é que isto funciona, ah, eu não percebo, as vezes, pá, ok, spon, ah, já estamos em 14 minutos, para esperar o vídeo, wooden, ok, calma, fancy stone brick se faz, stone road, stone brick, não estou a perceber, não estou a perceber mesmo, ah, isto é uma head saw, oh, I'm stupid lol, ok, vamos liberar-nos disto, shizzle, eu tenho que tirar, é uma shizzle mesmo, não é, oh, se o otário do carago, eu sou um bocado burro, às vezes, maldão, tem que, opa, vocês, que já veem os meus vídeos há algum tempo, têm que reconhecer, que realmente eu sou, stone road, fancy stone brick, shizzle, ok, fantástico, agora com shizzle, nós podemos fazer o seguinte, é, pegar nisto, rodear assim, fazer assim, e agora, para aí, que eu tenho a certeza que preciso mais de qualquer coisa, e não estou a ver o que é, infelizmente, ah, é iron, ok, ah, porque é que eu não tenho iron comigo, porque é que eu, eu tenho sempre iron comigo, e hoje não tenho iron comigo, porque, pá, pedece mesmo, dois stores, dois stores, pá, apetece mesmo dois stores, não sei se é assim, já não me lembro se que é, mas acho que sim, assim, exatamente, ok, não, calma, assim, spawner core, ok, e agora, o spawner core é fazer isto, exatamente, oh, 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 man, lily's tits, bons tempos, bons tempos, realmente, ok, vamos fazer então o spawner dragão, e, para amanhã, vamos então, enfrentar o gajo, olha para isto, é um ender dragon spawner, portanto, hoje fizemos algumas coisas, fizemos aqui a Stark todo de pipi, ah, não, não, peraí, eu não quero desparar, que ele está a mandar setas de fogo, eu vou pô-las assim, porque eu quero mandar as explosivas primeiro, mas, obrigado a terem visto, não se esqueçam de deixar o comment, like e subscribe, e vejo-vos no próximo vídeo, tchau, e vejo-vos no próximo vídeo,